Nós temos em torno de 70 a 100 trilhões de células do corpo. 70 a 100 trilhões de células do corpo. Dependendo da literatura que você lê, uns vão dizer que é 70, 80, 90, a maioria diz que são 100 trilhões de células. Para você ter uma ideia, nós temos 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro. No entanto, 100 trilhões de conexões nervosas. Então o número de células no corpo e o número de conexões nervosas é mais ou menos igual. 100 trilhões. O que faz a sua inteligência não é o número de neurônios que você tem. O que faz a sua inteligência é a conexão entre esses neurônios. A chamada sinapse e hoje a parasinapse. Então primeiro eu quero começar mostrando que na realidade nós não temos um cérebro dentro da cabeça. Nós temos três cérebros. E aí